Fala aí rapaziada, como vão vocês? Bem? Espero que sim! Fome gerado de homens trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez, Dead Space E mano, eu vou falar pra vocês, eu tô há muito tempo querendo jogar esse jogo Inclusive, eu tava baixando a versão de Play 3 pra trazer aqui pro canal Até que eu entrei na minha Steam e eu vi que ele tava lá Eu também não sei como, eu acho que ele tava de graça em alguma promoção Ou eu peguei em alguma promoção, né? Eu tô aqui nessa tela aqui, porque eu vou meter no impossível É a minha primeira vez jogando, eu nunca joguei nem a versão de Play 3 inclusive Então assim, é a minha primeira experiência real nesse jogo aqui E eu já vou começar no modo impossível Porque mano, tem que ser velho, não tem pra onde correr Esse modo é extremamente difícil e voltado para pessoas veteranas de Dead Space Não tem problema não mano, vai dar tudo certo Provavelmente eu vou morrer 72 vezes Tô jogando 1080p no alto, tá? Então, alto quase ultra, tá ligado? Mas vamos lá, aqui vai dar tudo certo mano Aqui já tem o menu do jogo Então isso aí, vamos retomar ao jogo Tempo até o ponto de contato, dois minutos Beleza então mano Então tá tudo caminhando pra dar certo Eu gostaria que eu pudesse falar com você Eu me desculpe Eu me desculpe Eu me desculpe sobre tudo Eu só gostaria que eu pudesse falar com alguém Tudo está... Ficando aqui Eu não acredito o que está acontecendo É estranho É uma coisa tão pequena Então é ela, Nicole? Sim, eu já me desculpei de ela em semanas Eu me desculpe de cinco minutos e você ainda tem essa coisa de repetir? Eu acho que você realmente me desculpe Isso é uma obra que você colocou Mas seis meses aparte, com apenas vid-cales É difícil É fácil dizer a coisa errada Cara, eu estava querendo muito jogar esse jogo E há muito tempo Eu não sei o que é, Chukarok Para um minuto independente, isso é Maradise Aigis VII é uma das riquezas de encontro em CEC da história Algumas equipes de prospectos set up para a vida Agora, onde ela está? There Confirming visual contact com USG Ishimura O que a beleza É a maior planet cracker em sua classe E parece que eles já saibam a cor Por que isso é tão escuro? Nós devemos poder ver as luzes de coragem Sim Eu vou nos levar em Hale Alguém tem que esperar para nós Só se cuidado com a abordagem Eu não estou tomando qualquer chance com a CEC da alegria e alegria Sem chance, né? É isso que você estava procurando em meus filhos de personal antes de irmos? Você controla seu acessão de filhos? Eu sou um analista de computadores Ele vem com um trabalho Eu trabalhei com a CEC da memória Se você quiser trabalhar em CEC, você tem que jogar bola Senhor Nós estamos em uma área de estrelas USG Ishimura Este é o time de emergência de USG Kelly respondendo a sua chamada de distração Vem em Ishimura Ishimura, você está comprando? Vem em Este é a USG Kelly Olha, já deu o boss no início Você nunca ouviu de comunicação, Black? Eu não sei dessas coisas Não Vamos Alguém Alguém Pega o telefone O que é isso? Parece que o seu arreio de comunicação está fechado Talvez um encoder Daniel e eu não conseguirei 48 horas Max Ei, eu acho que você tem bastante tempo para se encontrar com a Nicole Sim, eu espero que Jen, Johnson, nos enviamos O que é isso? 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 O sistema de desligação não responde Peraí, peraí, estamos chegando muito frio Ele vai nos derrubar em uma sala Chances, se o estabilizar em emergência Lá, a luz azul Ele pode nos derrubar Gente, eu vou desligar o shield Eu sei o que é isso Cara, eu acabei de numerar de uma coisa Não, não está certinho Eu pensei que estava minimizado ali o bagulho Todo mundo bem, mano? Todo mundo bem? Eu vou viver Ok, Johnston, você está bem? O que é meu ancho? Eu vou ser rompido Caramba, mas melhor do que uma rompida Ou pior Boa chamada no estabilizar, Isaac Eu sempre vou ler o manual O que o diabo está acontecendo com o controle? O sistema de desligação é um desligação É melhor adicioná-lo na lista de desligação Jen, o que é a desligação? Calma-la, nós perdemos o sustentador Nós temos um fogo em um dos estabilizar E... A singularidade, por exemplo, é um desligação Poder ser pior, mas não por muito Então, vamos fazer alguma ajuda Johnston, ficam com a Kelly Nós enviamos um médico Todos os outros, com a Maia Eita... Olha esse homem Voltou o capacete, mano Tamo no controle? Oh yeah Capítulo 1, novas chegadas E aí, jovem Como é que tá? Ver menu de instruções Sica a equipe de segurança Eles estão aqui Aqui é o nosso menuzinho Aqui tá um mapa Opa Beleza então, mano Deus te abençoe É, por aqui mesmo Acho que aqui não vai ter nada pra fazer, não Cadê o meu, mano? Olá? Eu sei que eu sou só o engenheiro, mas... Estou orgulhoso, Chan Você tem que ver ela em uma peça O Johnston pode desagradar O que? Você está ofendendo a primeira round Eu não gostaria de estudar minhas Especialmente no CEC, Seb Você tem que ter um controle de controle? Não, ninguém Cara, eu tava com muita vontade De jogar esse jogo, velho Tamo aqui jogando a 1080p no alto É... No impossível Pelo menos eu não vou tirar o signo E é a minha primeira vez jogando A primeira de todas Nunca joguei nem a do Play 3 Então, assim Se eu morrer umas 79 vezes nesse início aqui É normal Desculpa, moça, pode ir lá Um dia que eu tava realmente esperando ela Ó, nossa vida encheu Ó, nossa vida encheu Eu não posso ler a segurança A mesma para o engenheiro O que está errado com as suas ferramentas? Acho que é só andar por enquanto Acho que é só andar por enquanto Acho que é só andar por enquanto Opa Rapaziada, esses itens eu vou ignorar Opa Ah, rapaziada, esses itens eu vou ignorar Opa 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 Localiza a sua Ah, isso aqui é para a gente ver o objetivo Vamos lá então Ah, é agora É agora que começa o jogo Ative o console de segurança Temos aí Aqui é um pouco Você pode explorar, mano Eu sou muito explorador Oh... Meu Deus, aquele encheu O que você tem? O que você tem aí? Sala Não são apenas com os sistemas de guiação Tem oPa Tem os ischimuras em azul Tem os ovos Engenhas Hull E os trampos Poderia fazer um tipo de atendimento com uma planta Ó Ok Que é o que é de poder A ventilação está na porta. Power para a elevação. A anomalía detectada. Quarantinamento ativado. Outro outro mal funcionamento? Não. Os sistemas de quarentena estão tudo bem. Espera. Você ouve isso? Sim. Sim, eu ouvi. E aí, cara? Fique tranquilo. Daniel, peça os elevadores. Tem algo aqui conosco. Nossa senhora, né? Daniel, peça as portas. A porta está em cima. A porta está em cima. Eu tenho, eu tenho. Vamos, vamos. Eu estou tentando. Mas está trancado, mano. Ah, está aberto aqui. Nossa, eles vieram atrás de mim. Meu Deus. Ô meu amigo, deixa eu passar. Tá. Por enquanto é só correr. Estamos sem arma nenhuma. Correr para onde, minha filha? Eu não tinha visto essa esquina aqui. Mas vamos lá. Cheguei, mano. Pode subir, pode subir, pode subir. Easy. Que isso? Era para subir, rapaz. Tudo certo, mano. Tudo certo. Pegar uma thumbnail aqui do... Do tio Zoba. Ficar mais distante aqui da câmera. Opa. Cara, o jogo é muito escuro, né? Vai ser difícil pegar uma thumbnail legal. Como é que ele pisa nas caixas? Acho que o jogo vai ensinar ainda, né? Estou apertando tudo aqui, não está fazendo nada. Ah, cortadora de plasma aqui. Dizem que é uma das melhores armas, mano. Tá. Corte fora... Sei lá, os... Membros. Tá. Rotacionar projéteis ou tiro principal. Que isso, Lé? Precisa disso tudo, não? Pegamos munições e créditos. Tá, então... Ah, aqui a gente só gira o bagulhinho. Beleza. Tá. Suco pisotear. Oh, yeah. Nossa, achava que seria um botão tipo... X, tá ligado? Gostei, mano. Até agora o jogo está igual um Resident Evil da vida. Não, é isso mesmo. Nossa. Bom, tem que cortar os membros fora. Calma aí, meu nobre. Tá no impossível. Vou pisar em você, mano. Nossa, o ruim é que o botão de pisar... É logo o botão que está ruim no meu controle. Tá ligado? Ah, o XR carrega normal. Beleza. Nossa, metade da nossa vida já foi pro saco, velho. Será que se eu pisar no cadáver? Nossa, desmontou o maluco, mas não dropou nada. Ai, o eixo está invertido. Eu estou jogando no controle, inclusive, tá? Controle... Modelo de Xbox. Esqueci o nome dele porque faz muito tempo que eu tenho esse controle aqui. Mas é um... Só a única coisa que eu lembro desse controle é que ele é um Scorpion, tá ligado? É o nomezinho dele. Requestro de segurança. Opa. Não, não quero ouvir nada, não, mano. Não respeito. Eu vou pisar em todo mundo. O bagulho é doido. Vou usar um pacote de remédio. Eu acho que eu ainda não preciso, não, mano. Eu usei. Ah, o bolinho aqui usa o pacote de remédio. Beleza. Provavelmente eu usei as coisas todas erradas, mas... Enfim. Ah, Isaac. Oh, meu Deus, Isaac. Você conseguiu. Apenas... Eles estão em todo lugar. Xandis, ele... 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 Não tem nada que eu posso fazer. O que são essas coisas? As coisas que eu vi... Alguns deles estão usando as uniformes de Shimura. Eles são a equipe? Como é que eles podem ser a equipe? Olha eles. Nós precisamos chegar ao pão. Há mil pessoas em porto. Alguém vai estar lá. Nós não podemos. O sistema de remédio é destruído. Tudo está desfazado por causa da quarentena. E vocês são os técnicos de remédio. Então, como é que nós fazemos isso? Estão em si objetivos... Ah, eles estão ali, pô. Um rapaziada, eu estou aqui. Vou deixar sempre de ladinho, assim. Mas é tudo no Isaac's lado da quarentena. Eu vou lidar com isso. Só para garantir que há poder para os sistemas de remédio. E Isaac? Sim. Eu tenho certeza que a Nicole está bem. Ela é o médico, certo? Ela vai fazer a coisa inteligente. Sim. Sim. Ela sempre faz. Eu vou encontrar em algum lugar seguro. Eu vou voltar em breve. Então. Menu de missões. É para lá, então. Ah, agora já destrancou. Vamos ver o que é aqui. Acho que é um elevador só. Acho que dá para fazer uma primeira meia hora, será? Ou uma hora, sei lá. Vamos ver. Mas vamos ver. Destrancou aqui, ó. Ah, aqui tinha um bicho, mano. Nossa. Que maravilha. Beleza. Tem como abaixar? Acho que não. Acho que o jogo ia ensinar também, né? Sem energia. Então acorde mesmo dos membros inimigos para deixá-los mais lentos. Coisa que eu gostei que mostrou ali que quando a gente terminar no modo difícil, né? Poxa vida, hein, meu amigo. Calma aí que está no modo impossível. Que isso, Lerq? Toma. Ah, é muito difícil mirar no controle. Tá, agora... Pô, pensei que ele tinha passado já, mano. Meu amigo. Vai com Deus. Beleza. Menos um. Ah, achei item aqui, ó. Será que não tinha caixinha especial ali? Eu não vi. Enfim. Sem energia. Será que isso aqui é só bônus ou objetivo, mano? Ó, o objetivo tá lá atrászão ainda. O cara tá bugadão, mano. Depósito do pavilhão. Isso aqui é bônus. Vamos ver o que temos aqui. Ele entrou aqui dentro e só me deu um susto. Nódulo. Nódulo. Esse nódulo aí serve pra upgrade, rapaziada. Isso eu sei porque... Cara, eu já assisti série desse jogo aqui. Não vou mentir, não. Mas jogar mesmo eu nunca joguei. Por isso que eu tô meio que... Eu sei o que vai acontecer, mas eu não sei como reagir a tal coisa. Mas até agora tá safe. Bota pra cá. Não. Manda energia, pô. Para manutenção. Estação de salvamento. E a manutenção tá aqui. É pra cá? O meu objetivo é substituir o transporte. Isaac. Don't bother shooting those fuckers in the head. Doesn't even slow them down. Ok. O único jeito é atacar eles aparte. Aqueles armazes. As pernas. Isso até matou eles? Ou eles acabaram de mover? Olha, até o momento tá funcionando, cara. Vamos lá meter um savezão. Primeiro save. Salvamento concluído. Modo impossível. Oh yeah. Vamos no objetivo antes de vir pra cá. Porque ali eu também lembro que a gente vai passar. Então é interessante a gente ir ali primeiro, né? Ver o que que vai rolar. Pra não enfrentar inimigo à toa. O meu objetivo é aqui, ó. Substituo o transporte avariado. Que isso, meu consagrado? Caiu meio torto aqui, hein? Tem em você? Eu acho que não. Nossa, chamada alta aqui, mano. Chamada alta. É porque meu celular acendeu ali e eu achei que tinha gente me ligando. Aí me veio chamada na cabeça. Módulo. Módulo não, é módulo de alguma coisa. Ah, esse aqui é o tal do êxtase. Tá. É... Mirar. E o triângulo faz o êxtase. Beleza, então. E aqui tem uma recarga de êxtase. Lá pra trás não deve ter nada não, né? Vamos só prosseguir. Deu certo? Deu certo? Deu. Mas eu encontrei um módulo de estase. Se eu estou mais rápido, então... Eu tenho. Pegamos aqui o bagulhinho de recarga. Espera. Triângulos apacotistas. Acho que não preciso não, mano. Não sei o que aconteceu, velho. O que aconteceu, mano? Eu não entendi o que aconteceu agora. Tá. Ali tava aberto, mas aí... Tranquilo agora. Mas tá bom. Vamos no banheiro? Que banheiro sempre legal. Found a man inside the vents. Achar o homem na... Na ventilação. Nossa, meu amigo. Mas você tá... Só a carcaça. Caraca, bicho. Será que dropa itens se você pisa neles, tipo, já morto? Porque senão eu vou parar de pisar nos carinha morto, mano. Acho muito cruel. Por que que você tá todo contrastado aí, mano? Eu vou pisar em você, velho. Sei lá. Enfim, aqui era só isso mesmo. Tem muita coisa de útil, não. Recarga de êxtase... E salvamento automático. Quer dizer, automático não, né? Eu só posso fazer um save. Poxa vida, hein? Então se a gente fizer alguma decisão errada, é isso, entendeu? Não tem muito o que escolher. Tá. Vamos pegar essa caixinha aqui. Olha, tá carregado. Vamos lá. A gente não passou aqui agora, mano? Só que do lado de lá. Mano, não quero ouvir nada. Ninguém falou. Não sei se isso aqui vai virar série, né? Inclusive, quem quiser que isso aqui vire série, comenta e deixa um like. Não, o cara é igual a Yoma. Tá. É... Abra o armário e recipientes para procurar... Esse me explica agora, Joe? Caraca, bicho. Tá, recarregar o êxtase... Beleza. Ah, não era para usar, não. Poxa vida. Enfim, é que eu achei que a gente tem que... O que a gente faz para puxar o item para perto mesmo? Acho que mostrou ali no tutorial, mas eu nem reparei. Cara, tá no impossível, mas tá havendo muita... Muita... Munição. Cara, acho que tinha uma escada que eu não... Eu não achei. Ou não. É, só tá mostrando que é aqui, mano. Tá mostrando onde. É, para vir no PC, claro. Agora eu acho que a gente vem aqui. Eu sou engenheiro, rapaz. Uma foi. Que isso, leque? Da onde você saiu? Toma. Pô, o bom é que três tirinhos já tá dando conta do recado, mano. Que isso, mano? Meu botão, ele tá afundando ali dentro do controle. Que tá sendo meio complicado ultimamente. Será que eu tenho que segurar? Ah! Fazendo o tempo certo. Ah, eu acho que uma vai ficar. Beleza. Beleza. Agora eu lembrei o que tem que fazer. Acho que uma delas vai conseguir ficar, ó. É o meu chefe. Calma aí. Calma aí. Ah, tinha um atrás de mim, mano. Calma aí. Fica paradinho. Não, eu pensei que não ia cair. E aí? Vou morrer? Garra acoplada. A outra, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Ó. Aí manda. Oh yeah. Deixa eu pegar isso aqui. Agora eu faço o que, mano? Em andamento. Mano, eu tô do lado do bagulho, então... Vem cá. Toma. 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 Nossa, tem um bicho atrás de mim. Você vai na porrada. Ai, como é que usa a vida? Tá, eu precisava... Mano, você não morreu ainda, não? Rapaziada, vocês estão muito fortes, velho. Morrem. Nossa, eu tô sem vida. Quer dizer, sem o... O bagulho. Quer dizer, sem vida também, né? Cara, eu vou ficar longe de você, porque... Agora eu realmente tô sem vida. Eu não vou ficar longe de você. Eu tô sem vida. Eu tô sem vida. Eu tô sem vida. Eu tô sem vida. E aí, eu tô sem vida. Eu tô sem vida. E aqui eu tô sem vida. Ah, foi onde o bicho veio. Beleza. Tá. Tá vindo de onde, mano. Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Cara, esse... Esse bagulho aqui tá salvando tanto a gente. Ah, eu achei vida. Eu não sei da onde, mas eu achei. Ô, meu amigo. Deixa eu sair. Beleza. Vamos lá que eu tô gostando muito do jogo, mano. Vai lá em cima o mesmo. Rapaziada, é só saber jogar, mano. Diz o cara que bateu na parede agora. Ah, a gente não tem acesso aqui ainda. Beleza, então. Cara, será que tem espaço no HD ainda? Meia horinha de jogo. Beleza. Depois eu vou tentar, tipo, da próxima vez, se tiver próximo vídeo, eu vou tentar jogar no mouse e no teclado. Porque se já que a movimentação é mais fluida, realmente pode ser mais interessante jogar no mouse. Mas, enfim. Creio que pra um primeiro vídeo, mano... Será, mano? Tá muito curtinho ainda, né? Ainda vai ter os cores, vai ter os ajustes. Esse é o momento concluído. Rapaziada, eu dei uma mudadinha aqui. Só que eu só mudei... Eu só adicionei o DLSS. Pra ver se roda mais fluidozinho. Vocês viram que ali embaixo ele meio que deu uma peidada, né? Mas, enfim. Ué, era lá embaixo ainda? Ah, agora é o lugar onde eu achei que era o objetivo daquela hora. Só que agora não vai ter esse jump scare daqui. Agora o cara já... O chãozão já se foi, já. Aqui eu lembro que dá uma bosta imensa. Interessante a gente ficar ligado. Cara, eu precisava muito aprender como é que puxa isso. Aqui, faz assim. Você tá querendo me bater, mano? O que se eu te encher de porrada aqui? Nossa. Cagou. Nossa, eu tenho um cara atrás de mim. Claro que eu tenho vida, mano. Nossa, é muito difícil mirar na perninha do bicho. Dá três tirambassos de uma vez? Vai. Já usa. Easy. Beleza, tamo bem, mano. Tamo bem. Por enquanto. Caraca, mas o jogo tá dando uns stunterzinhos muito... Tá. Não tenho mais êxtase. O que é... Deprimente. Mas eu posso fazer isso aqui, ó. Se a mira me ajudar, claro. Easy. Onde é que a gente dá uns upgrade, mano? Acho que não é no save, não. Acho que é em outro lugar. O objetivo é pra lá mesmo. Cara, eu jurava que isso aqui era um bicho, velho. Não acredito que você fez isso, velho. Caraca, que difícil acertar você, hein? Tá, se o objetivo é pra lá, vamos pro outro lado. Aproveitar bastante esse primeiro episódio aqui. Porque se for ter só um... Se for ter só um vídeo no canal, né? É melhor fazer bem compridinho. Tá ligado? Maior qualidade possível. Que eu consigo entregar, no caso. Tá, então vamos voltar lá pro objetivo. Porque aqui não teve muita coisa, não. Não fui muito recompensado por andar por aqui. Tá, o negócio tá carregado. Tô sem êxtase. Uma maravilha. Vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. É isso mesmo? Não teve nada aqui? Poxa vida. Vamos lá. Descer. Aqui está clarinho. Vou tentar pegar uma thumb aqui do... Do tiozão. Uia. Cara, eu vou tentar. Ó, agora eu vou... Se bem que agora eu já estou acostumado com isso aqui, né? Com o controle. O ruim de quando você pega um jogo pela primeira vez e já pega no controle, pra jogar no teclado depois é ridículo. Não porque é ruim, porque você já acostumou, tá ligado? Aí é pá, ia mudar depois. Ah, mano. Vou te pisotear agora. Nossa, pisotear dá muito dano. Ah, mano. Dropa um itemzinho aí. Caraca, bicho. O ruim de pisotear é que quando eu aperto o R2, ó... O botão fica preso pra dentro. Então tem que ficar indo e voltando. Mas enfim. Vai dar tudo certo, rapaziada. Vai dar tudo... Eu pretendo chegar até pelo menos o primeiro upgrade. Tá, não quero ver isso não. Disjuntor. Luzes. Elevadores. Elevador tem que deixar. Então vou tirar as luzes. Que maravilha. E o melhor... É que os caras deixam pra aparecer quando eu apago a luz, tá ligado? Ah, mano. Eu vou correr. Ai, me diga pra... Ai, ia pra cá. Corre, meu irmão. Opa, dropou dois itens aqui, mano. Tô muito intolerante, né? É o tal do tryhard. Vamos lá. Eu tenho muito que ver nas configurações. Como que... Eu achava que ia ter um me esperando aqui. Cara, como é que eu puxo isso pra mim, mano? Acho que tá escrito aqui em algum lugar, velho. Deixa eu apertar select. Deixa eu ver aqui. Missões. Banco de dados. Cara, não vem atrás de mim. Ah, ele veio. Nossa, veio outro. Ah, eu acertei claramente, mano. Eu esquivei nem sei qual. Bora. Arranque cinquenta membros. Caramba. Não sabia que foi isso tudo. Tá, pra onde eu tenho que ir? Pra lá. Beleza. Mas agora eu liberei outras portas, não? Não sei, mano. Espero que mostre no mapa depois. Mas enfim. Placa de dados. Será que eles abrem a porta? Nossa, eles vêm... Mano, eu não vou morrer por sua causa, não, velho. Eu morri por sua causa, velho. Ai, meu botão agarrou bem na hora, velho. Faltava uma porradinha pra ele. Mas enfim. Vamos continuar então, meu nobre. Munição tem bastante ainda, eu acho. Vai vir dois, se eu não me engano. Opa. A gente já chama a atenção dos dois, já. Matei os três? Nossa, que delícia, velho. Já pega de todo mundo. Nossa, isso aqui foi muito satisfatório, mano. Agora vamos esperar o trouxa vir. Ah, eu acho que ele só aparece quando a gente... Quando a gente pega esse bagulho aqui, ó. A placa de dados. Que é o que a gente tá procurando, de fato. Registro de texto. Deixa. E o nódulo. Ele vem até dali, ó. Mas enfim, deixa a bancada aí. Vamos lá enfrentar ele. Isaac, nós não podemos ficar aqui muito mais. Estou ouvindo um monte de movimento. Venha. Eu tenho a data board. Estou voltando para o tram control agora. Daniel, se prepara para ir. Ah, agora você não vem, bonito. Mas quando a gente quebra essa parada aqui, eles não vêm mais, mano. Enfim, vamos entrar na bancada. Tem como a gente dar um upgrade no traje. Melhorar as armas. Desbloquear a nova melhoria. Beleza. Tem como a gente dar na cortadora de plasma e no traje só. Bom. Vamos dar no traje, né? Saúde. Saúde é interessante. A gente está perdendo bastante vida, para falar a verdade. Oxigênio realmente não precisa, tá? Duração do estes é interessante, mas também não precisa por enquanto. Isso aqui é um pouco interessante. Tá, e a vida a gente vai ter que dar ali nesses... Aqui do centro. Então vamos dar ali... A gente tem três nódulos. Dá ali um na vida. 125 agora. Será que a gente pode vir aqui direto? Não. Tem que ter nódulos adjacentes. Então a gente daria no oxigênio, mas sinceramente... Vamos ver a nossa cortadora de plasma. Tem três upgrades de dano. E na capacidade, que é interessante. Então vamos dar ali dano. Tempo de recarga não precisa, sinceramente. E capacidade. Já vamos... Fazer tudo em um só. O bagulho é louco, mano. A gente já deu um upgradezinho na saúde. Será que se a gente desse o upgrade na saúde com ela zerada... Ela ia aumentar também? Tipo Resident Evil? Agora é pra lá. Opa, tiozão. Ah, nem precisa, né? Fazer isso aqui que é... Mais jogo. Tô passando bala, bom. Cadê as bombas, mano? Cara, você tava quase que invisível. Você é um corno, manso. Na moral. Caraca, o upgrade de dano já foi visível, mano. Ai, velho. Calma, calma. Vem. Trouxa. É pra lá? É. Beleza, então. Vamos diretão. Já vou dar ali um upgradezinho aqui. Bom, rapaziada. Creio que pra um primeiro videozinho... A gente já pode dar ali um aqui agora. Difícil. Como assim? Difícil. Tá no impossível, mano. Eu não mudei pro difícil. Essa só não pode ser desfeita. Mano, o que que mudou pro difícil, velho? Eu juro pra vocês. Eu não mudei no difícil. Eu não botei no difícil. O que é difícil? Nossa, então... Será que o impossível é só no... Tipo, você morreu, acabou, tá ligado? Tem que iniciar outro jogo. Nossa, se for, é muito interessante. É interessantíssimo. Vamos fazer o seguinte. Esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Mas se tiver continuação, eu vou chegar até ali onde a gente chegou e fazer no impossível. E tentar fazer a série no impossível, né? Porque aí sempre que a gente morrer, a gente vai ter que voltar no save. Então é isso aí. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa o seu like, mano. Se inscreva no canal. E deixa um comentário se você quiser que isso aqui vire série mesmo. Então é isso aí. Falou, é nóis. Tchau.